Olá, gente! Olá! É interessante. Vendeu? Vendeu? É bom, não é isso, mas tá? Foi bom? Vamos lá. Vai, Dom, de casa. Vai prazer. Vamos mostrar. Vai, vai orar. Nós vamos filmar umas três horas. Estrela, acho que estou aqui. Agora estou com a mão. Estrela. 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 Vamos fazer o gravir. Estrela, Amiga. Vamos, Amiga. Vamos, Amiga. Vamos, Amiga. A mamãe está junto, não é? Acabou. Acabou. Ai, que beleza. Toma. 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 O perfume. Você tá aí, mamãe? Você tá acabando?